Vocês vão cair na agência de novo? Quer cair na fazenda? Não, não. Aonde vocês forem, velho. Aonde vocês forem, eu vou só... Vou dar uma variada, né? Tá. Ô, Bruno, qual a minha memória, modelo, essas coisas, eu não sei. Mas eu tenho 8 GB de RAM. Quando eu comprei o PC, eu já pedi pra colocar com 8 GB de uma vez. Eu cheguei na loja e falei, ó, quero o computador assim, assim, assado. Que dê pra streamar. Não, tô zoando. Quero ser youtuber, mãe. Nossa, cara, vou cair do lado dele e matar ele. Sim, né? Falou. Tá caindo bastante gente aqui por aqui, viu? Ah, que ferve. Mosca não, porque senão você morre. Bom, vou pra lá, não vou pra cá não. Ah, aqui, já peguei uma arma aqui, já tô meio suave. Oi, Tim, qual aí? Aonde? Aí, você tá aí perto, ó, caindo aí? Ué. Tem um coro aí, tu fomos, né? Aí, entrava. Falei? Era a nossa, né? Peraí que tem gente aqui perto, aqui. Bom, já vou aproveitar que eu tô aqui e pegar essa pedra, né? É, tá aqui. Ô, Ricardo, vem pra cá, vou buscar uma ali, buscar arma boa e uma sniper que eu gosto de usar. Cara, vocês podem ir, eu vejo que eu tô... Tem alguém aqui, eu não sei que lado que ele tá, então... Eu tô meio que escondendo aqui. Eu não sei se tá no andar de baixo. Caraca, mano! Os caras tá aqui, gente, tô de ajuda. Peraí, então... Ai, caralho, cai bem na cara dele. Pô, eu tô indo pro lado errado. Ô, Matheus, joga algum peixe aí pra mim? Joguei pra mim esse peixe? Tem um kit. Ah, tem um kit ali. Tá bom, tá bom, deixa eu usar o kit, então. Ah, deixa eu usar o kit. Hum, ninguém me usa o kit. O que você acha? Poxa, eu tô pensando se você quer com meus peixes. Lógico. E não. Sushi? Tô. Ó, tô perto de vocês aí. Beleza. Você tá com arma já, né? Tô, tô. Vou com a bala só, mas tô. Tá. Peraí, Matheus, já vou aí pegar. Vamos ali, Ricardo, vamos ali, buscar... Calma as armas. Fica com ela na mão, Matheus. Fica com ela na mão, porque eu vou buscar a Sniper ali e uma AK-47. Ô, Bruno, ele tá streamando Fortnite também ou tá streamando... É... Valorant. Você jogou Valorant ou Ender? Não, nunca joguia, não. Ah, Sniper. Ai, tô me radiando pro caramba. Ué, você vai pegar o cartão? Como é que é? É só na agência esse cartão aí que vocês pegam. O cartão só tem em alguns mapas. Assim, nos mapas... Aqui não. Aqui é só um local escondido. O esconderijo das sombras, que chama. Vem abrir comigo... A porta dos desesperados! Vem cá. Vem cá, meu chapa. Tá desesperado? Cara, eu tô seguindo você que nem uma barata tonta aqui, que eu não sei pra... Você já voltou? Não, entra na lixeira aí. A um... A dois... Qual a porta que você quer abrir? Dois! E pode ganhar tudo. Prepare agora! Prepare agora tudo! Agora! Ele vai ganhar! Ele vai ganhar! Vai! 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 Monstro do demônio! Se ele abrisse a porta número um... Olha só o que que ele perdeu! Olha! Tudo! Ah, tá quase... É, acabou de falar que era na outra lixeira. Não é lixeira não, é... Não, é... É, no outro banheiro, é... Me avisaram aqui. Ah, tá. Peraí, eu vou ver se eu consigo ajudar seu irmão. Ajuda ele aí, que senão ele vai morrer. O meu irmão é ruim. Acabou com o cara. Não consegui fazer nada. Deixa eu ver. Cara, eu não tenho kit médico, mano. Eu não tenho kit médico. Eu... Porque você tá com... Eu tenho aqui. Manda ele vir aqui. Tô com a vida baixa. Manda ele vir aqui. Ei, vem cá. Tem que ser o Shield. Eu só fui eu elogiar a internet, Matheus. Ela já tá dando um... Burgui já. Não. Nunca mais eu elogio essa jossa. Cadê? Onde é que vocês estão? Tem que ser o Shield. Tá com a minha escopeta aí, né? Beleza. Vai. Eita, Laya! Ei. O que? Tá com um treto aí? Eu acho que não vou fazer aí. Caraca, mano. É, ô, Herbert. Eu... Ah. Não vem me corrigir, não, Herbert. Você é mó ruim nesse jogo de tiro. Não vem me zoar, não. Caraca, vocês estão longe, hein? De nada. Gente, vamos pra ser, filho. Eu não vou pra ir, não. Você vai fazer o que aí? Eu vou esperar você. Tá. Tão indo pra safe, então. Tá. Tão indo pro mar? Você desperdicia de tempo. Já veio no daqui, né, Matheus? Já, né? Já veio no daqui, né? Uhum. Cara, se vier alguém, eu tô na rosa. Matheus, se você achar uma Fomas Azul, segura pra mim, mano. Eu vou pra... Pegou? Uhum. Aí eu te dou a AK e você faz uma... Uma M4. Oxi. Tá bem bugada. Você tá indo pra safe ou você vai parar em outro lugar? Não, eu vou pra safe. Vamos lá. Tá, beleza. Quando você chegar aqui, a gente vai junto. Eu espero vocês aqui na fazenda aqui. Enquanto isso, eu vou luteando, né? Ah, Matheus, não precisa mais não. Pode jogar essa daí fora, se quiser. Não, eu vou usar. Ah, vou usar? Não tem nada. Olha. Achei outra escopeta também. Não, eu vou usar escopeta. Não, eu vou usar escopeta. Não, eu vou usar escopeta. Bom, agora eu só preciso encher a vida. É, vamos pra safe, cara. É, vamos pra safe, vamos pra safe, galera. Vambora. Vou pegar esse material aqui, porque eu vou precisar dele pra... Olha, bala de escopeta. Quero. Olha o XPzão ali, ó. Não, mas dá tempo eu sair daqui. Tá. Oi, Ders. Oi. Eu tenho um kit médico aqui. Deixa eu ver como que faz pra dar aqui pelo controle, que é... É, aperta pra cima, eu acho. Aperta pra cima. Deixa eu ir mirar. Aí, joga no kit médico. Como se fosse atirar, vai. Mira e joga. Vai. Ah, beleza, beleza, beleza. Aí sim. Tô aprendendo, tô aprendendo. Bom, é que dá pra jogar longe se precisar, entendeu? É, eu vi. Vambora. Caraca, eu precisaria de material. Tem madeira sobrando aí? Não. E pedra? Pra me dar 50 pedra e... E... Sem madeira? Eu tenho só pedra. Só pedra. Pega a madeira aqui, ó. É, como faz pra dar madeira? Pra baixo, pra cima. Aperta pra cima. E aí você vai lá na madeira lá em cima e aperta quadrado. Jogo com a metranca. Pega de volta. Tá, beleza. Na madeira. É 100, né? Que você quer, né? É. Oi. Eu fui fazer uma escopeta aqui. Ai, 50 pedra. Me dá 50 pedra aí. Pedra. Deixa eu ver. Eu tenho. Ele também tem aqui. Ele não vai usar pra porra nenhuma mesmo? É, filho. Eu... Peraí que... Então, se você demorar muito, nós é perda. Eu morro, eu sei. Tô ligado. Pode correr, parceiro. Pode ir. Eu tô indo, né? Depois eu vou atrás. Aê, deu tempo. Tô roxinho agora. Vambora. Quer kit? Eu tenho um aqui. Só que se você não tiver espaço pra levar, ele solta aí que eu levo. Eu levo no peixe. Então, joga aqui o kit. Joga aqui. Jogou? Uhum. Jogou lá atrás, mano? Que louco. Olha, um Charles. Ô, Bruno. Obrigado aí por acompanhar aí. Por me avisar que tá tudo ok, beleza? Valeu. Você tá me ajudando bastante. Demorou. Obrigado, Bruno. Bom, já estamos safe. E a internet dando aquela... Aquele sinal de fracasso. Você não pode elogiar nada nessa vida. Você não pode elogiar o humano. Você não pode elogiar a internet. É, com certeza. Mas tá indo. Pelo menos tá indo. Tá. Galera, quem tá chegando aí, não esquece de deixar o like. E... Curtir a página? E... Ó, tem um cara ali embaixo, ali. Seguir. Foi. Mô, matou? Quer que eu mate aí pra você? Quer que eu finalizo? Oh. Foi. Relaxa, conta pra você. Eu sei. Mas eu tava me sentindo importante. Vamos lá, vamos lá. Eita, teve uma batalha aqui, hein? Só tem os restos no chão. Vocês vão farmar por aqui ou vocês já vão pra safe? Não, aqui tá tudo luteado já. Vamos lutear pra safe. Ah, sei lá. Se vocês quiserem ficar aí um tempo. Conhecer o lugar. Eu já conheço o lugar. Ai, carai. Tá tirando de você? Achei. Calma. Não, ele tá errando mais que eu. Tá ótimo. Tá aqui, oi? Apareceu outro aí. Ah, não. É o seu irmão. Toma. Ó, outro aí, ó. Caramba. Mata aquele lá, ó. Pode matar aquele lá, River. Atira nele. Aí. Eu, sem querer, papei um kill seu. Eu achei que você não tava acertando o tiro. Ei, ei. Tem alguém chegando de helicóptero. Deixa eu ir, fi. Mas derruba o helicóptero, porque nós é bravo. Não tá certo. Marca, Matheus. O seu cara chega de mim aqui. Ah, nós já tiveram helicóptero, não. Sai daí! Caraca, morreu tudo. Aí, ó. Tá vendo? Vai morrer aí, ó. Para, travou, mané. Travou. Travou! Olha aí, eu entrei dentro da minha escada. Isso é muito cabelo. Ó, o helicóptero tá aqui perto. Tá, eu vou lá buscar o cartão desse mané e já volto. Ó, os caras não estão, mano. Só que travou, mané. Opa, opa. Pistal longe, Matheus. Tá tirando um conto de vida. Dois. Um, mano. É, um. Vou lá, vou lá. Vou me sacrificar. Eu tenho peixe, trava. Alguma coisa. Vou pegar um cara aqui embaixo. É aí, eu tô longe. Ô, trava não! Isso eu consigo. Ô, isso não! Eu tinha um bocado de pedra. Peguei, mas eu peixe. Trava pelo chão, não. Come! Vamos embora. Ah, porra! Tirando cinco. Ai, caralho. Tá tirando cinco! Ai, não cancela não, pelo amor de Deus. Foi. Não dá pra você me animar. Tem que levar uma bazuca do lado da avó. Ha, ha. Que horror. Ai, merda. Vai dar tempo ainda. Vou tecer um squad aqui e me fudir. Caramba, Matheus. Olha o que eu tô passando pro seu lado. Ai, me fudir. Tem um squad aqui, vindo na minha direção, Wender. Peraí. Eu não consigo marcar. Não, eles tão vindo. Tão vindo em mim. Tão vindo em mim. Tá vindo. Tem dois. Vai finalizar aqui. Quara. Pronto. Agora eu tô rindo no kit aqui. Caralho, Matheus. Como que esses caras do Zizinho te roubou? Hã? Zizinho te roubou o outro dia. Ah lá, o segundo, mano. Nossa, esse... Você é foda, hein, mano. Nossa, esse boot mandou buiado. É, mano. Eu não tava conseguindo nem me curar ali. Essa... Esse... Isso... Cana. É, mano. Você é foda, não é? Obrigado.